Com câmeras espalhadas pra tudo quanto é lado, cada vez mais encontramos situações impossíveis de acreditar se não fossem filmadas, como no caso dessa nuvem nada suspeita, desse aspirante a lobisomem, ou o que essa mulher foi capaz de fazer. E hoje eu convido você pra uma nova rodada de vídeos que só vindo pra acreditar. E olha, às vezes a situação é tão surreal que nem é assim, mas a gente tenta. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no universo inexplicável. E mantendo a tradição de muitos dos vídeos aqui do canal, vamos começar com uma daquelas famosas falhas na Matrix, que dão um nó na cabeça de qualquer um e que ninguém consegue explicar. Segundo a história, um pessoal que estava viajando de carro percebeu que algo de errado não estava certo com as nuvens, e decidiram parar pra gravar. Na filmagem feita em Ohio, nos Estados Unidos, em plena luz do dia, nós vemos essa formação de nuvens gigantesca, e com formas extremamente retas que desafiam qualquer lógica, já que se tratando de nuvens, é mais fácil ver uns formatos mais absurdos, como, sei lá, uma galinha montando um jacaré de saia, do que formas geométricas perfeitas como essa. E apesar de estar sendo extremamente compartilhada com todo mundo tentando decifrar esse fenômeno, a verdade por trás dessa gravação permanece um verdadeiro mistério. Mas e aí, você tem alguma teoria que possa explicar o formato dessas nuvens? Me conta aqui nos comentários. E parece que não só de falhas na Matrix vivem as tradições do canal, porque agora, quase toda semana, me aparece alguma moto dando rolezinho sozinha por aí. E eu mal acabei de mostrar uma dessas gravações lá no último vídeo, que já apareceu outra. Dá pra acreditar? Dessa vez, a situação aconteceu na França. E foi filmada por uma galera que passava pelo local e viu ali, ao vivasso, a motoca seguindo em linha retinha pela estrada, como se tivesse alguém pilotando. Só que assustadoramente não tinha ninguém. Ou será que, muito mais assustadoramente, ainda tinha alguma coisa ali? Eu, hein? Que doideira. Lendas sobre espíritos, deuses ou criaturas míticas que habitam as florestas existem em diversas culturas pelo mundo. E entre essas histórias, existem várias que citam coisas que vivem dentro dos troncos das árvores. E uma filmagem feita no meio da floresta, em Oklahoma, nos Estados Unidos, fez uma galera lembrar dessas histórias. A filmagem foi feita por um casal que fazia uma longa caminhada por uma das várias trilhas dessa floresta. E tudo corria normalmente, sem nenhuma surpresa, até eles perceberem essa árvore. De forma surpreendentemente estranha, parece ter um rosto dentro do tronco, que, ao que tudo indica, se formou naturalmente, pois além da árvore estar num lugar de difícil acesso e raramente visitado, o rosto não possui nenhuma marca ou sinal que indicaria que ele foi esculpido por alguém. O que fez muitas pessoas que seguem religiões que creem nessas entidades argumentarem que esse possa ser o sinal de um local sagrado, habitado por algum desses espíritos da floresta. E por falar em coisas estranhas sendo filmadas no simples acaso, o vídeo feito pela câmera de segurança instalada na porta de uma casa acabou registrando uma situação muito, mas muito difícil de explicar. No vídeo, nós vemos um pessoal saindo de moto enquanto um garoto está mais próximo da porta, mas isso aí é a parte normal da coisa. Mas se prestarmos atenção do outro lado da rua, vamos ver que uma figura parece surgir do nada. E logo depois, parece ficar paralisado, até a segunda moto sair. Depois que a moto sai, a tal pessoa que teria surgido do nada sai correndo loucamente como se não houvesse amanhã na mesma direção em que as motos foram. E o que deixa tudo ainda mais estranho é que em alguns momentos, a pessoa parece ficar meio transparente ou simplesmente desaparecer. No fim das contas, ninguém sabe quem seria essa pessoa ou por que ela saiu correndo desembestada por ali. Mas o que a galera está tentando decifrar mesmo é como ela surgiu do nada e qual foi dessa transparência aí durante a corrida. O que você achou dessa filmagem? Tem alguma ideia que possa explicar esse Usain Bolt do além aí? E voltando rapidamente para as florestas, dessa vez dentro da reserva do Parque Nacional de Yellowstone. Uma filmagem foi feita pelos guardas do local que deram de cara com esse lobo bedonho e gigantaço durante uma ronda pela estrada que fica no entorno do parque. E como infelizmente a população de lobos do local está em declínio, encontrar um filhotinho desses aí é extremamente raro. Ainda mais pequenininho desse jeito. E o tamanho da criança surpreendeu tanto que rolaram vários compartilhamentos dizendo que o bicho, na verdade, poderia ser um lobisomem. Brinca com as internets. Tem muita gente por aí que tem tanta sorte que costumamos dizer que a pessoa nasceu com a popa virada para a lua. E no caso desse vídeo, mesmo começando com um baita azar, no final das contas, a sorte de um traseiro iluminado pelo luar prevaleceu. Na filmagem, nós vemos que por algum defeito, aquela barreira que sinaliza que o trem está vindo, levanta antes do tempo, indicando que o motorista poderia seguir em frente de boa. E esse aí é o baita azar. Mas ao invés de andar com o carro, o motorista continua parado por algum motivo que, seja lá qual for, acabou salvando ele. Porque logo em seguida, o trem passa por conta. E depois disso, a sinalização ainda tem a cara de Mogno ilustrada na peroba de descer novamente. Tá de brincadeira, né? E antes de partir para a nossa última filmagem de hoje, deixa eu mendigar aquele joinha pedindo para você deixar seu like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente. Apesar do ditado popular dizer que nem tudo é o que parece, na grande maioria das vezes, as coisas são exatamente aquilo que parecem ser. Mas é claro, há exceções que dão um baita crédito ao ditado. Como no caso de uma mulher chamada Mary Hunt, que alegou ter sido machucada por seu marido e abriu um processo milionário contra o homem. E como a moça apareceu cheia dos roxos na delegacia, de cara, todo mundo acreditou que o cara fosse um baita de um vacilão que estava fazendo uma coisa absurda dessas com a sua esposa. Só que o jogo virou rapidamente por causa de um pequeno detalhe. O cara, já com vários problemas conjugais, passou a ficar com medo da Mary. E segundo ele, instalou uma câmera no quarto do casal acreditando que ela poderia tentar fazer algo contra ele enquanto ele dormia. Mas, mal sabia que as filmagens serviriam de prova para inocentá-lo das acusações da esposa. O vídeo, gravado no mesmo dia das denúncias de Mary quanto o atual ex-marido, mostra como ela conseguiu suas marcas, que foi uma forma muito diferente da contada para a polícia. E assim, o cara se livrou de uma acusação gravíssima que poderia ter rendido um bom tempo de xadrez se essa câmera não estivesse ali. Então, pessoal, de qual dessas filmagens vocês gostaram mais? Me conta aqui nos comentários. E eu gostaria de convidar você a continuar assistindo O Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal, e estão aparecendo na tela nesse exato momento. Isso ajuda demais o canal. Muito obrigado por mais esse apoio. E, Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.